Eu vou te falar uma coisa, é muito bom, quero mandar um beijo pros meus filhotinhos lá de casa A Felícia e o Carneirinho, que ele pula desde pequeno, suja tudo, mas são os amores da minha vida É braco alemão, gente É porque Fernanda tava dançando do outro lado ali, me atrapalha, gente Olha lá, dançando, tá igual a Isabela e Benito, olha isso aí Vai, Benito Cara, deixa eu dar uma louca, depois Diego vai gritar, não vai deixar eu dar o meu louco, vou arrumar logo o problema com ele Já falei, graça meu amor, beijo, ah, Henrique Lima, cinegrafista, lá da TV Globo, todo mundo vendo a gente Tá lá em Figueira, Arraial do Cabo, falou, cara, manda beijo pra minha filha Júlia Lima e para minha esposa Renata Senão ela não faz almoço hoje Ah, pra minha prima Rívia Ferreira e o maridão dela Vinícius, ortopedista, cuidou da minha facite plantar Cara arrebenta, pra Rita Barreto, minha grande amiga que eu tenho a chave da casa dela em Maricá Eu vou pra lá, faço festa, nem convido ela, porque eu sou assim Pro Roberto, também pro Roberto Chopi Volts, que estava na minha festa Mandou beijo pra você, Fernandinha Beijo pra ele Porque na tua festa, só tu falar que ele mandou uma carga lá pra você, pra te ajudar na festa Hoje tem festa de confraternização na Imoema e também na Zafira, lá em Nova Iguaçu Começa duas horas e eu tô convidado você, Vener e Tiago, todo mundo convidado Tudo bem que vocês não foram na minha festa no ano passado, né? Me deixaram pra lá, me esnobaram, perderam a festa E esse ano vai ser melhor Como ele é dramático? Naldinho Oliveira, do Instagram, mandou beijo pra mim e pra vocês E olha só isso que legal, hein? Mandar um beijo pra estilista Gigi Figueira Gigi, meu amor, um beijo pra você, gente Ela tem um ateliê lá na Barra da Tijuca e também em Nova Iguaçu Faz cada roupa escândalo de festa e ela falou o seguinte Fala pra Fernandinha que as filhas dela estão pequenininhas Mas quando elas crescerem, aí tu já sabe O vestido de 15 anos, Tio Caio já garantiu o que ela vai fazer lá Gigi Figueira Gigi, já falei, hein? Daqui a 15 anos a gente cobra 15 não, 11 12? 11 anos Ah, meu Deus Agora, o Fernandinha Fernandinha, olha só Olha Agora eu tô mais fã com a minha irmã Valeu Ludmira, Anitta, beijo pra vocês Ah, pera, Fernandinha, olha só Vamos passar a bola pra Fernandinha hoje Com um peladeiro de fim de ano que acabou se irritando demais Com um juiz, parece Pedro Mota e também Miltinho quando estão jogando bola Ah, o Rony Alves, que o pessoal vai jogar bola, que é batu, dá maior confusão Carinha Ô Fernanda Avisa pro Venei, pro Tiago Que fez a festa lá Agora o Venei é todo brabo Eu tô sabendo que ele tá indo pra praia Com umas sungas a lá escândalo Vai, ele vai Eu vou trazer pra mostrar Fernandinha Te amo Do fundo do meu coração Beijos pra esse garoto que tá ali Que a gente sabe tudo da sua vida Amanhã tem muito mais pra você Ô Caio, você sabia que a gente já recebeu imagens? Vou te mandar Isso é sério, não é brincadeira Do Venei, ele circula lá em Niterói, em Caraí De bicicleta, sunga e toalhinha Oi? É mentira ou é verdade? Não, é verdade É verdade É verdade, a gente já recebeu Bicicleta, sunga e toalhinha Imagina ele aqui na bicicleta Só que ele usa uma toalha por cima Vou de motinha Agora eu sou solteiro E ninguém vai me pegar Daquele jeito Eu vou te falar Aí depois falam de mim Eu sou casado com qualquer Agora esse garoto aí Ah, ô, parou tudo Tchau, Caio Muito bem Vamos ver como é que foi A reapresentação do Flamengo Já teve integrante da nova comissão técnica No Ninho do Urubu A reportagem é da Auxilene Brito Fala, Auxilene Auxilene Brito